Tá fumando. Eu não tenho medo de nada. Medo de cemitério. Vou ter medo disso aí. Tudo morto. Acomodar quem? Eu vou lá. Boa na merda. Eu sou cabra macho. Eu sou cabra que macho. Não tem nada não. Aquilo foi só um contratempo. Mas agora eu sei que não tem nada aqui mesmo. Então eu não preciso me preocupar com esses negócios. Boa de amor. Não tem nada aqui. Eu hein. Não vou me preocupar com esses negócios aqui. Não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui mesmo. Ano. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui.